Quando você pensa que já viu de tudo vem sempre um doido e te impressiona. Bom dia, eu estava vindo aqui agora do Tocantins e o óleo diesel foi aumentando e eu fui abastecendo e o dinheiro se acabando do freto e eu fui vendendo os pedaços do caminhão e fui tentando chegar em casa e eu cheguei com isso aqui agora. Estou aqui no posto de Vé Tento, Pernambuco aqui agora. Mas o senhor vai para onde? Eu agora vou para casa, vou deixar lá e vou para casa, eu moro aqui perto de mim. Ah, o senhor mora por aqui mesmo, hein? Quando você pensa que já viu de tudo vem sempre um doido e te impressiona. Ah, o senhor mora por aqui. Ah, o senhor mora por aqui. MISERÁVEL É UM SHIN! MISERÁVEL É UM SHIN! Acertou, miserável! lead in sc noting olha ele aí oh E aí